Olá, bem-vindos! Estamos em Brickfield, que é um bairro indiano aqui em torno do Porto. Já chega a incenso e ouvimos a música indiana aqui. Cada um destes espaços, cada rua, nós vemos um bairro com uma nacionalidade mais presente diferente. É muito interessante esta mistura de todas as culturas. Este bairro aqui é indiano e nós já tínhamos oído noutros blocos, que era um bairro interessante de se visitar e gostamos muito. É bastante colorido. Nós já visitamos um ou outro aqui no Palo do Porto. Este é bastante colorido e animamos aqui a dar um passeiozinho. Tivemos, assim, algumas histórias giras. Primeiro, almoçando os restaurantes que gostamos bastante foi, acho que, neste mês de viagem, talvez tenha sido um dos melhores itens em relação a qualidade do preço. Porque aqui na Malásia existe uma diversidade muito grande e os indianos, como não poderia deixar de ser, fazem bons preços. Então, nós comemos muitas vezes aqui nas comunidades indianas. e gostamos bastante desse restaurantezinho. Pagamos 5 euros os dois e comemos com um led de entrada. E depois comemos um trato de cada um também bastante bom. E, pronto, ficamos por 5 euros. Depois disso, fomos a um supermercado aqui indiano local. Há um dos supermercados mais internacionais e que são mais caros. Mas também quisemos experimentar um supermercado deles. Então, comemos uns geladinhos muito bons por 30 centros. Os dois gelados. Também muito bons. Tipo aquela espécie de Copa Europa e havia um... que era tipo aquele feast. E comemos bem os dois geladinhos. E quando fomos comprar os gelados, lá nesse supermercado, estavam indianos a acender. E então, perguntaram-nos onde é que nós éramos. Fizeram assim um bocado de conversa. Eram um bocado de rapazes. E fizeram um bocado de conversa. E nós éramos que era de Portugal. E eles ficaram assim a pensar... Ah, Ronaldo! Eu até acho que disse Donald. Eu acho que eu disse... Ele não sabia dizer muito bem Ronaldo. Mas eu disse... Ah, Ronaldo! E nós percebemos... Ah, sim! O jogador de futebol, o Ronaldo. E lá ele... He's the best! Ele é o melhor jogador e não sei o quê. Ah, Ronaldo! Então é muito giro também. Sempre que dizemos que vimos de Portugal, a nossa marca principal é o Cristiano Ronaldo. Não é? Portanto, às vezes, nem sempre as pessoas sabem o que é que é Portugal. Nem sempre associam. Mas quando associam o país, associam ao Cristiano Ronaldo. Porque isso é uma forma de nós ficarmos conhecidos também. E então foi muito giro porque trocamos assim algumas palavras. Todos falam bastante bem inglês. Por isso é muito fácil aqui na Balásia a comunicação. Estamos a gostar muito, muito. Este é um sítio com bastante diversidade, esta cidade. E vemos aqui o bairro indiano. Atrás vemos prédios muito mais sofisticados. Então é assim que vemos uma mistura. As ruas... Cada rua tem a sua cena. E atravessamos a rua e vemos um tipo de pessoas completamente diferente. Casas completamente diferentes. Carros diferentes. É uma realidade. E em várias zonas. Portanto, aqui pode haver um bairro indiano. Há vários bairros indianos na cidade. E as pessoas vão se misturando e vão se separando ao mesmo tempo. Mas temos sentido alguma integração positiva. Apesar de que as pessoas não estão assim tão separadas. Elas misturam-se bastante bem. Beijinhos e abracios. E até a nossa próxima história.